A 7h39, eu abro o álbum do SBT Paraná pra você! Imagem da Eunice Pego, aqui da cidade industrial de Curitiba, ela mandou com essa legenda. Tarde linda de outono na nossa capital. Valeu, Eunice! A Lúcia Negri, de Campo Magro, mostra pra gente o pôr do sol dourado na grande Curitiba. A Renato Souza, de Cambé, diz que depois da chuva arada apareceu esse arco-íris no céu do norte do estado. Se você prestar bem atenção, tem outro arco-íris bem fraquinho do lado. A Simone de Acovo, de Fazenda Rio Grande, diz que não choveu por lá e o dia terminou assim. Bela imagem! Se você tirar uma foto bonita, fazer um vídeo bonito, manda pra gente 991810569. E a gente fala também da previsão do tempo, porque áreas de instabilidade entre o Paraguai e o Rio Grande do Sul influenciam no tempo do Paraná, viu? No litoral, olha só, imagem ao vivo da Praia Mansa. Sexta-feira deve ter tempo firme e com temperaturas entre 22 e 27 graus. Mas nas outras regiões tem previsão de chuva, minha gente. Dá uma olhada aqui como é que vai ficar. Paraná, capital, temperaturas amenas, mínima de 17, máxima de 24. Em Londrina, mínima de 20, máxima de 29, chance de chuva. Em Foz do Iguaçu, a chuva deve vir à tarde, com máxima de 27 graus e 10 milímetros esperados, no oeste do estado.